Não, Thomas! Um canguru bebê é chamado de Joey! Oh! Ah, ele está sozinho no dia de Natal! Onde está sua mãe, Joey? Acho que vimos a mãe dele, Thomas! Oh! O canguru que estamos perseguindo! Ela deve ter achado que o Hopi é o Joey perdido dela! Agora nós realmente precisamos achar essa canguru! Vamos lá, rapazinho! Vamos encontrar a sua mãe! Ela está ali! Não! Isso é só um cacto! Oh! Mas ela está ali! Não! Isso é um copinzeiro! Olha! O que é isso? Ai, foi mal, Thomas! Nada está dando certo hoje! Ah! Como é que a gente vai encontrar ela, hein? Ela pode estar em qualquer lugar! Bom dia, Thomas! Olá! Vai lá! Você não está perdido de novo, está? Não! Mas encontramos um Joeyzinho que está! Ele não consegue achar a mãe dele! Você pode ajudar? Ela está com um brinquedo fofo na bolsa! Tá legal, Thomas! Vou procurar! Olá, Luz! Alguma de vocês tem um brinquedo fofo na bolsa? Lá está ela! Agora eu só tenho que levar você até o topo! Sim! Isso mesmo! Continue andando! Oh! Ela conseguiu! A Ayla encontrou! Vamos! Está quase lá! Mamãe Canguru! Estou com o seu bebê! Veja! Oh, não! Ela não entendeu! Alguém fala a língua de Canguru? Eles fazem barulho esquisito, tipo assim! Ah! Funcionou! Ah! Muito bem! Feliz Natal! No próximo Natal, eu vou pedir para o Papai Noel me dar de presente um Canguru de verdade! Quando vi a família da Madelaine reunida, percebi que o Natal não tem a ver com a neve, trenós ou presentes debaixo da árvore. Tem a ver com algo muito mais importante. Feliz Natal! Tem a ver com o passar o tempo com aqueles que você... O curso é tão gentil e prestativo. Eu estou feliz por ele ser meu amigo. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Socorro! Oh, nada de pânico, Rebeca! Lopes vai estar sob controle! Nossa! Você apaga incêndio! É pra isso que servem os canões de água. Eles são incríveis! Você é incrível, Bel! E o seu sino também! Oh! Puxa vida! Muito obrigada! Uh! Nossa! Que buraco grande! Como isso chegou aqui? Oh! Uma pava pôs! Agora sim! Isso é incrível! É incrível! Para acabar! Mas eu também uso para jogar o jogo favorito de todos! Aprender o que tem na minha pás! Uh! Eu adoro jogos! Como se joga? Bom, você só tem que adivinhar o que tem na minha pás! Oh! Ah! Tá bom! Eu aposto que é algo realmente fantástico! Hum! Será que é... é terra? Ah! É! É isso mesmo! Hum! Que jogo bobo! Mas eu adorei! Jogarei novamente em outra hora! E aí é que você ainda olha quem sabe que é o que tem na minha pása! Ah! É que eu gosto dela! Ela é divertida! Você sabe o que é? Legal! Eu sou legal! Ei, quem jogou isso? É culpa do Harvey Eu queria ter todas aquelas coisas incríveis que as outras locomotivas têm pra usar Daí, eu seria a locomotiva mais legal e útil de todos os tempos Sim, não foi! Foi sim! Salty! Salty! Por acaso você viu um vagão carregando sinos por aí? Eu vi muitos vagões hoje, amigo, tipo um bordo a este bordo Tem vagões pegando os desvios, chegando até as tampas Bom, se ele não está aqui, talvez outra locomotiva tenha pego ele Ele pode estar em qualquer lugar da ilha Os gêmeos procuraram por toda a ilha Caçando pelas estações Pelos pátios de manobras Até mesmo em alguns dos melhores esconderijos deles Não! Vagão de Natal! Você está aí? Mas eles não conseguiram encontrar o vagão em lugar nenhum É muito provável que ele esteja no continente agora O que nós vamos fazer? Só tem uma coisa que podemos fazer Olá, vocês dois O que vocês estão fazendo aqui? Edward! Oh, Edward! Desculpe! Nós sentimos muito mesmo A gente não queria fazer aquilo Ora, ora! Mas vocês sentem muito? Pelo quê? Bom, nós estávamos jogando caça ao vagão E nós escondemos o seu vagão como brincadeira Mas nós decidimos te devolver Só que nós não conseguimos achá-lo nunca mais Estão falando deste vagão? Sim, esse mesmo Esse mesmo! Mas, 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 mas Bem-vindos à festa de Natal, pessoal! Agora já sabem qual a sensação quando escondem seus vagões de vocês Mas como você... Vamos apenas dizer Que ninguém pode esconder vagões melhor do que vocês dois Mas ninguém pode encontrar vagões melhor do que eu Eu conheço todos os esconderijos de vocês Irmãozinho Por que não me chama de Gordon? Porque eu sou seu irmão mais velho O que faz de você, meu irmãozinho Irmãozinho Você se acha tão legal, hein? Opa! Estou saindo de novo Não quero me atrasar do meu primeiro dia Todas as outras locomotivas são tão rápidas e fortes E competem em competições Espero não ser conhecida como um vagão lento Já sei! Vou sair imediatamente pra não me atrasar Ei, espera! Ei, volte aqui! É muito cedo! Onde você está? Isso! Espera! Eu não estou mais em idade de ficar fazendo isso A Rebeca estava tão adiantada para pegar os passageiros do navio de cruzeiro Dá licença! O que? Ela estava atrapalhando o caminho de novo Opa! Desculpa! Passando! Minha nossa! Opa! Desculpa! Ah, meu nome é Rebeca, a propósito Oi! Cuidado, Rebeca, a propósito Opa! Desculpa! Ah, eu não sei como te chamar Eu sou o Diesel, acho que você vai descobrir Desculpa, Diesel, acho que vai descobrir Vou sair do seu caminho mais rápido que puder Ah, desculpa, estou atrasada Não está atrasada, Rebeca Você está adiantada de novo O Gordon tem razão Você está chegando em todos os lugares cedo demais Você causou confusão e atra... Confusão e a... Bom, você causou muita confusão Sim, senhor Me desculpe, senhor Não posso dirigir uma ferrovia Se as locomotivas não seguirem o cronograma Ou os passageiros vão perder os trens Eu não percebi como estava adiantada, senhor E pelo que eu ouvi Todas as locomotivas da sua ferrovia São tão rápidas e fortes E eu não queria ser conhecida Por ser um vagão lento Não é uma corrida ou um concurso Você só precisa se manter dentro do cronograma Sim, senhor Obrigada, senhor Você logo vai pegar o jeito, Rebeca Olá, irmãozinho E olá novamente, nova locomotiva Meu nome é Rebeca E não sei por que você continua chamando o Gordon de irmãozinho Vocês parecem ter o mesmo tamanho E ainda acho que o Gordon parece maior O quê? Até mais tarde, Gordon Vai devagar, Rebeca Vai por mim Também estou indo naquela direção Então vamos juntos Olha, papai O Edward vai puxar o nosso trem Puxar o Expresso nunca foi tão fácil antes Esses vagões são tão leves que eu posso ir à velocidade que eu quiser Abra um caminho para a locomotiva importante Expresso passando James Pare de se mostrar antes que você sofra outro acidente Tá, tá, tá Que bom Isso foi apenas um sonho O James chegou James, é você Você se parece comigo Eu estou verde Isso é terrível Pelo menos você está de volta aos trilhos de novo, James Bem a tempo também O Henry está atrasado Sir Topham Hatt quer que você puxe o trem de mercadorias pesado dele Para um trem de mercadorias pesado Ele certamente parece muito leve Talvez o verde me deixe mais forte Forte e verde como o Harry Esse sou eu Talvez você devesse ser repintada de verde, Rose Daí você ficaria tão forte como o Harry ou o Harry Por que você não para de se mostrar antes que você sofra outro acidente, James? Cuidado, Edward Isso é demais Eu não aguento mais pesadelos O James chegou Ah, James Que bom que o Sir Topham Hatt emprestou você Enquanto o Spencer está emprestado Oh, vejo que você teve sua pintura prata polida Ficou muito bonito Prata Oh, sim Isto é o que eu chamo de estar esplêndido O que você não quer é que eu veja um tigre antes de você Na verdade eu acabei de ver um tigre Mas não é isso que eu queria te contar Eu contei rapidamente pro Rajiv sobre a jaula e os caçadores de tigre Os tigres são raros e estão ameaçados Nós temos que protegê-los, Rajiv Oh, Thomas Você está tão certo Mas tem um problema Eu prometi levar esses homens até um tigre E eles não vão embora até que eu tenha feito isso Fique somente andando em círculos e deixe o resto comigo Vamos Mostre pra gente um tigre Então, qual é o plano? Eu conheço essa árvore Nós estamos andando em círculos Vamos lá, Thomas Onde é que está você? Aí está Vai ser uma beleza E é todo nosso É isso aí Todo nosso Você quer dizer eu? Ei, o que está acontecendo? Temos um tigre pra pegar Ver Quer dizer ver? A caça aos tigres não é permitida Vamos sair daqui Vocês não vão andar nem Isso é um traje Olha, eu acho que houve um terrível mal entendido Estou muito impressionada com suas ações inteligentes e corajosas para salvar nossos tigres Oh, é tudo graças ao Shankar, na verdade Shankar? Ele é ainda mais difícil de se ver do que um tigre Vicarstown Vicarstown Por perto o tempo todo Eu lembro quando Luke fez amizade com um jovem veado Mas a pedreira era muito barulhenta para o pobrezinho A paz e a tranquilidade do castelo de Ulfsted foi uma casa muito melhor para o veado O Rajiv e eu queríamos ver um tigre Assim como um monte de outras pessoas Eu achei que ele realmente gostasse de você Ah, espera! Olá, pequena locomotiva lenta Você vai ficar feliz em saber que a Rose está vindo bem atrás de mim A Rose? Thomas, o que você está fazendo? O Sr. Tom Hamlet está esperando a gente vicar só Eu não quero ver a Rose O que foi que deu em você, Thomas? Primeiro você foi rude com a Rose e agora está evitando ela? Oh, Thomas, você foi rude com a Rose O que está acontecendo com vocês dois? Não tem nada acontecendo Mas algumas das outras locomotivas acham que tem Mas você não devia se preocupar com o que as outras locomotivas pensam Eu sei disso, mas... Eu não quero que a Rose tenha uma ideia errada Se houve um mal entendido, vocês dois têm que falar sobre isso Ah... Ah, minha nossa Ah, Rose! Você poderia, por favor, virar e vir pelo outro lado? Agora, cadê o Thomas? Ah, graças a Deus! Agora eu só preciso... Thomas! Ah, minha boa senhora Pat! Ah, oi, Rose! Thomas! Desculpe eu ter sido rude com você, Rose Eu gosto de você! Muito! Mas... Não mais do que de qualquer uma das outras locomotivas Eu sinto a mesma coisa Ah, que bom! Sim! Muito bom! Haha! Eu estou feliz por termos resolvido isso A Rose é vermelha Thomas é azul E minha querida Sra. Hatch Eu... Eu amo você Ah... Ah... Olá, coisa linda! Obrigada, Topa Ah... Eu também te amo, querido Então esse era o plano do Sra. Topham Hatch E eu quase estraguei tudo Eu também Ah... Alonso e eu ficamos felizes por sermos bons amigos Apenas bons amigos Ah... Ah... O que foi, Onolávio? O que aconteceu? Eu realmente, realmente não quero levar o dragão O quê? Mas... Obrigado, tenho certeza de que é uma grande honra Mas, você pode levar o dragão, Yongbao? Oh... Tá bom Eu acho que eu posso levar o dragão E você... Pode levar o leão Ah... Tá bom Obrigado O leão? Que leão! Ufa! Estou feliz por estar puxando vocês... Acho que afinal não tenho que levar o leão Ah... Você tem sintomas Eu peguei alguns passageiros e continuei no meu caminho Mas eu ainda não tinha visto um leão Quando cheguei na praça da cidade Me senti aliviado Uau! Essa festa de ano novo tá incrível! O leão Ah... A propósito... Desculpa, eu não trouxe o leão Thomas! Mas você trouxe sim o leão Aham Ah... Isso é o leão? São apenas pessoas... Fantasiadas Sim! E olhe... Ericol não faz... Espalha as folhas... Para dar sorte Olha... Aqui vem o dragão Ah... Ah... Não! O dragão não! Uau! Uau! Não é um dragão de verdade! Ah... Não! É claro que não, Thomas! O que você pensou? Não, Thomas! Ah... Ahahahah... Nossa, o dragão é ótimo! Eu adorei! É o que eu estava tentando te dizer, Oh, na label Thomas A melhor coisa do ano novo é... O que isso significa? Isso significa... Feliz Ano Novo, Thomas! Feliz Ano Novo, pessoal! O de nós conseguia ver para onde estava indo. Cuidado, Thomas! Desculpa, Gordon. Eu não consegui ver o sinal vermelho. Então você devia olhar por onde você anda! Cuidado! Desculpa. Agora, como o nevoeiro está muito forte e não queremos nenhum acidente, eu pedi auxílio do Homem da Fumaça para vir nos ajudar. Isso aqui é um detonador. Vamos colocá-los nos trilhos para avisar que vocês estão chegando a um sinal. Quando ouvirem um estrondo, diminuam a velocidade e tenham cuidado! Porque tem um sinal à frente. Obrigado, Cyril. Bom, podem ir. E tenham muito cuidado lá fora. Os céus, que barulho foi esse? Nada de pânico. São só detonadores de fumaça. Eles estão nos avisando que estamos chegando a um sinal. Samson e o Bradford estavam a caminho da pedreira. Mas ninguém os avisou sobre os detonadores. Não está parecendo o caminho para a pedreira da montanha azul. Acho que você pegou a direção errada no nevoeiro. E os problemas aconteceram. O que foi isso? Fogos de artifício! Fogos de artifício! Samson, aqui não são fogos de artifício. São detonadores de massa. Fogos de artifício! Não! Não! Cuidado! Desculpe! Desculpe! Samson, pare de gritar! Não são fogos de artifício! Controle-se! Ei, ele não está me escutando. Fogos de artifício! Fogos de artifício! Desculpe! O que você está fazendo? Aqui não é um bate de manobra! Até que enfim... Desculpe, Bradford. Eu não sei onde estamos agora. Eu não queria me perder, mas... Eu realmente não gosto de fogos de artifício. Não eram fogos de artifício. É isso que eu estou tentando te dizer. Essas explosões eram uns detonadores de névoa para te avisar sobre os sinais no nevoeiro. É isso mesmo. E agora estamos perdidos no nevoeiro no meio do nada. Mas o que vamos fazer agora? Não tem nada que a gente fazer. Eu estava no ciúme. Mas eu gostei de ajudar os sete. Foi divertido. Foi divertido. E foi bom estar ocupado. E foi bom estar ocupado. Eu conheci. Rajiv! 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 Você já filmou sua cena? Não. Não. Ainda estou esperando. Tomas! Preciso! Preciso! Mais flores! Desculpe, Rajiv! Tenho que correr! Tenho vários trabalhos muito úteis para fazer! Mas quando eu voltei com as flores, todo mundo tinha sumido. Todo mundo tinha sumido. Todo mundo tinha sumido. Oi, Rajiv! Oi, Rajiv! O que está fazendo? O que está fazendo? Oh, não! Tenho que ajudá-lo! Tenho que ajudá-lo! Corta! O que? O que é isso? Tomas! Tomas! Bom, você estava caindo. Você estava caindo. Então... Não, não! Isso faz parte do filme! Eu devia cair! Mas... Mas... Você podia ter se machucado. Não podia! Eu devia cair com o colchão macio. Com o colchão macio. Não! Com o colchão cheio de flores! Ah! Ah! Minha nossa! Minha nossa! Sinto muito! Sinto muito! Desculpe por estragar a sua grande cena de ação, Rajiv! Mas... Mas... Você foi incrível, Thomas! Você foi incrível, Thomas! Um herói da vida real! Um risco! 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 Vai mesmo? Vai mesmo? Parece que seu sonho virou realidade! Thomas! Você é uma estrela de estrelas! Não! Não! Se você está dizendo, Rajiv... Mas... Não tenho certeza se quero mais ser uma estrela! Não sou muito bom em fingir! Ou... Ou... Ficar o dia todo sem fazer nada! Tô! 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 Eu ensinei! Eu ensinei!